Fala galera do vinho, meu nome é Sandro No vídeo de hoje eu vou falar desse italiano aqui Um Amarone Riondo 2015 Tá bom? Vem comigo Pessoal, achei esse vinho incrível, fantástico Dos italianos, os vinhos que eu mais curto são os Super Toscanos e os Amarones Brunello, Barulo, não curto tanto igual esses outros dois Eu acho os Brunellos, os Barulos, a maioria um pouco mais fracos, menos encorpados O Amarone já é um vinho bem encorpado, bem amadeirado, tudo Só que é um pouquinho mais adocicado Porque o estilo de fazer o Amarone, eles deixam secar mais as uvas O que gera um pouco mais de açúcar Então é um vinho que agrada muito fácil, muito Pra quem não conhece de vinho, vai gostar Geralmente o público feminino também curte muito Curtesse ser um pouquinho menos seco, mais adocicado Olha, esse aqui tá bem equilibrado Não tem acidez, tanino equilibrado Amei esse vinho Não conhecia Foi uma grata surpresa Que depois vou procurar Não fui eu que comprei Nem sei valor, mas achei fantástico Nossa E os Super Toscanos também, que geralmente são mais encorpados São vinhos que eu curto bastante Então pra quem segue essa linha minha de vinho mais potentes São mais os Amarones e os Super Toscanos Tá bom? Vem comigo Só pra concluir, um vinho que tem chocolate, baunilha Essa madeira característica Muito bom Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Vai aí embaixo, dá seu like Faz sua inscrição, ative as notificações E ajude os amantes do vinho a crescer Valeu pessoal, fui!